No Vale do Mucuri, um crime absurdo registrado na cidade de Nanuki ainda repercute pela violência do fato cometido no meio da rua. Uma brincadeira de mau gosto levou um homem a perder a cabeça e matar um colega a golpe de faca em um ponto de ônibus. A polícia militar prendeu o assassino ainda com a faca ensanguentada. Testemunhas registraram com a câmera do celular a cena lamentável. O repórter Miguel Brás, ao vivo, tem outros detalhes desse caso. Miguel, boa noite para você. Boa noite, Saulo. Boa noite a todos que nos assistem. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima é Edivaldo Rodrigues de Souza, de 47 anos. A informação de testemunhas é que ele esteve com o suspeito alguns minutos antes de ser morto. Segundo o registro policial, o suspeito foi até uma loja, comprou uma faca, voltou e surpreendeu Edivaldo com o golpe. A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas morreu ao dar entrada na unidade. Ainda conforme o registro policial, tudo teria sido motivado por uma brincadeira de mau gosto. Brincadeira que, segundo a polícia, consistia em tapas no rosto. Para a gente entender um pouco melhor essa situação, vamos convidar o tenente da Polícia Militar, Vinícius Francisco, que tem outros detalhes. Durante o patrulhamento, indo em direção ao ponto de ônibus, eles depararam com um indivíduo com as mesmas características que foram repassadas com uma faca em mãos. Diante da suspeição, esse indivíduo foi abordado pela guarnição da Polícia Militar e foi encontrado na posse dessa faca com a lâmina suja de sangue. Diante dessa situação, esse indivíduo foi detido e a guarnição se deslocou para o local em que havia sido denunciado. Chegando lá, depararam com outro indivíduo já deitado nesse ponto de ônibus e ensanguentado. Diante da crítica à situação, foi acionado o SAMU, que deslocou, foi dado os primeiros atendimentos ali no local e deslocado para o HPS ainda com vida. No entanto, com o desenrolar da ocorrência, ao passar o autor pelo HPS também, pelo hospital, para dar o atendimento àquele autor, foi tomado conhecimento que essa vítima veio a falecer. Em contato ainda com o autor, sobre a motivação do crime, ele informou que, ao transitar ali pela calçada, a vítima teria dado um tapa no rosto dele e já teria ocorrido também em vezes anteriores. Então, foi essa motivação que o levou a adquirir, naquele momento, essa faca e desferir dois golpes, sendo um na altura do pescoço, na cervical e o outro no tórax. Pois bem, Saulo, este caso ainda repercute no município de Nanuque. Ainda, segundo a polícia, o suspeito foi encaminhado para a delegacia da cidade. Eu volto com você, Saulo.